Eu fico muito feliz de saber que grande parte dos atletas que estão participando das Olimpíadas e da Parólimpíadas são pessoas que estão recebendo o Bolsa Atleta. O Bolsa Atleta foi uma coisa que nós criamos para garantir que as pessoas pobres, que não tinham dinheiro para comprar um tênis, pudesse praticar esporte. Hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ratifica mais uma conquista da sociedade brasileira. O direito à medida reparatória financeira às vítimas indireta do mais extremo ato de violência contra as mulheres, o feminicídio. Eu estou sancionando uma lei que é uma coisa extremamente importante, é a retomada das obras na área da educação e na área da saúde. E essa lei ainda mexe na questão de um novo enquadramento na distribuição da verba da Lei Atleti Blanc. Esse decreto, ele estabelece a criação de uma operação integrada de combate ao crime organizado. Nós estamos apenas começando. Só na área da saúde e na área da educação, são 11 mil obras que foram retomadas. E vai ter uma coisa mais importante, vai ter trabalhador e trabalhadora, porque o objetivo é a gente criar emprego nesse país. E vai ter uma coisa mais importante, vai ter uma coisa mais importante, é que tem um objetivo em continuar com a história da história. E vai ter um objetivo para usar essaạo-se, eu vou encontrar isso aqui. E vai ter um objetivo de fazer uma prática, que mudá-se. E vai ter um objetivo para a substituição de uma coisa assim que theream essa história de partida. www.portureira.com E vai ter um objetivo para a computerslanda behileか Alright, mas é que será assim devido que o nosso amigo está para a abrir. E vai ter um objetivo gostarme particularmente. O conheço humano está sempre emitindo a ar boa natureza, mas com a количество da cidade Holding Cebra.